Meus amigos, este vídeo de agora é interessado especialmente aos catedráticos que adoram falar sobre estatística, como por exemplo, olha, ele tem 5 gols, mas tem 10 assistências, ele é um cara fantástico, maravilhoso, e define o futebol por aí. Este é aquele que é interessado, este vídeo, aquele que diz, olha, 69% de posse de bola contra 31%, portanto, é estes que gostam de estatística, de números, que definem o futebol pela estatística, é que eu endereço a pergunta que segue. Mas antes eu quero te fazer um pedido, eu quero que você se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho, participe do nosso canal, venha pra cá, compartilhe o canal com os amigos, envia a sua opinião, o nosso canal é Interatividade Pura, a sua opinião, ela é respeitada e apresentada nas nossas lives, que são às 10 da manhã ou às 20 horas, quando tem futebol, às 20, ela vem depois do futebol, quando tem futebol, às 20 e às 22, ela é antes do futebol. Também fazemos as questões para que vocês possam responder nos nossos vídeos, que são apresentados como este, colocamos aí assuntos para serem discutidos. Compartilhe o canal com os teus amigos, é muito importante a tua opinião e este compartilhamento. Bem, eu tenho dito com frego, aliás, o poeta, quem disse, não é que bola na trave não altera o placar? Eu fiz uma adaptação, posse de bola não altera o placar, assistência não altera o placar, o que altera o placar é o gol. Portanto, estas estatísticas, quando o cara tem mais posse de bola ou tem mais assistência do que gol, ela perde o valor para mim totalmente, porque no futebol, se alguém souber de algum valor definitivo no futebol diferente do gol, por favor, me avise que eu vou imediatamente me render a esta constatação. Então, aí há estes que eu estou fazendo a observação que segue, e diz respeito a libertadores da América, diz respeito a classificação do internacional em seu grupo. Lembram que quando saiu a chave do internacional, o grupo do internacional, foi dito que o grupo do internacional era fácil, e é fácil, na averiguação simples, e na observação simples, é um grupo fácil. Eu penso assim, o internacional tem no seu grupo o Olímpia, que tem tradição, o Alloy Red, que não tem nem tradição, e o Tátira, que também não tem nem tradição. E o internacional aparecia em qualquer análise, inclusive naquelas que eu fiz, como o candidato único a chegar em primeiro lugar no grupo. Mas agora, depois de dois jogos, um ganhou do outro, o outro ganhou do um. E estão todos iguais, com o mesmo número de pontos. Todos têm três pontos. Todos têm três pontos. O internacional tem três pontos, o Always tem três pontos, o Tátira tem três pontos, e o Olímpia tem três pontos. Então a pergunta que eu faço é a seguinte, quem classificará? O que a matemática, o que a cátedra aponta para quem vencerá neste grupo? Quem chegará em primeiro lugar? Qual é a projeção aritmética que se possa fazer para dizer, olha, ganha o Internacional, olha, ganha o Tátira, olha, eu quero saber da matemática, aritmética, eu não quero saber da projeção do futebol, não. Porque a projeção do futebol eu tenho, eu tenho. Agora, a matemática, a aritmética, está mostrando outra coisa. Para ser mais correto, a aritmética está mostrando outra coisa. O cálculo aritmético está mostrando outra coisa. E gostaria de saber, os catedráticos que gostam da estatística, eles se entregarão para quem? Nesta observação, para fazer a indicação. Colocarão a régua onde? Quem ficará acima da régua? O Internacional? O Tátira? O Olímpia? Ou o Always Red? Quem ficará acima da régua? Com a palavra, quem gosta de estatística. O conhecimento? Não vale. Eu quero a estatística. Um abraço.